Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um porta-papel higiênico usando uma lata de leite em pó. Vamos lá aprender? Então nós vamos pegar uma lata de leite em pó, vamos limpar essa lata com álcool, deixa ela bem limpinha. Aí vamos, antes de passar o primer, nós vamos pegar uma fita crepe e isolar isso daqui, essa parte da lata, tá? Com a fita. Essa parte aqui da lata, ó, aí vocês vão colocar a fita crepe em volta de toda a lata, porque essa parte é onde a gente vem com a tampa, abre e fecha, então não precisa pintar, tá? Então, depois dela limpa, nós vamos passar o primer. O primer, eu uso essa buchinha, coloco o primer no pratinho e vai fazendo assim, ó, em toda a lata. Eu já tenho um vídeo já mostrando como usar o primer, tá? Então, qualquer coisa você vai, procura no meu vídeo, tá ensinando como passar o primer. Então, você passa o primer, dá uma demão de primer, espera ela secar, aí depois vem com a segunda demão de primer e espera secar. Para, 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 para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos voltar pra aula? Depois do primer seco, aí nós vamos entrar com a tinta. Eu tô usando a tinta areia, tá? Então, você agita a tinta antes, coloca no pratinho e vamos passar na lata. Aí, pega o rolinho e passa em toda a lata. Aqui já tá seco e nós vamos dar a segunda demão de tinta. Eu já passei a segunda demão, já sequei. Então, agora nós vamos passar pra tampa. Como nós vamos fazer um porta-papel higiênico, você vai pegar o estilete, com cuidado, né? E vai recortar tudo aqui em volta, aqui dentro desse círculo aqui, ó. Depois que você recortou, você vai passar também o primer. Então, eu já tenho uma aqui recortada. Já passei o primer. E agora nós vamos pintar com a mesma cor que pintamos a lata. Agora nós vamos tirar a fita crepe que tínhamos colocado aqui no cantinho, ó. Então, tira com cuidado, tá? Agora, nós vamos fazer aqui a decupagem. Esse guardanapo, só que eu recortei o guardanapo. Eu peguei, não recortei com a tesoura. Eu fui com a mão, assim, ó, destacando assim. Isso é o que eu fiz com esse guardanapo, ó. Vou tirar um pouquinho aqui pra vocês verem esse também. Ó, só puxar. E observa que não fica certinho. Então, depois que a gente fez isso, eu vou usar a multicolagem pra fazer a decupagem. Então, eu sujo um pouquinho o meu dedo com a cola. Faço isso no guardanapo, ó. Aí ele já sai. Nesse caso aqui, já saiu as duas. Aí eu vou pegar a lata e vou ver onde eu coloco a decupagem. Observa as partes que eu cortei, vai mostrar o fundo da lata. Aí nós vamos estar usando um plástico também, pra tá passando, pra fazer a decupagem. Eu vou passar a cola só até a metade. Eu vou alisar essa parte, pra depois fazer a outra parte. Pra não ficar excesso de cola, aí você vem com outro rolinho, tá? E passa pra tirar o excesso da cola. Agora você vem com o plastiquinho. Faz assim, eu tô sempre pra fora. Então, agora eu vou fazer... Eu vou pegar um estêncil e vou passar o estêncil todo em volta dessa parte aqui da lata. E nessas partes aqui também eu vou passar um pouquinho do estêncil. Eu vou colocar o estêncil todo em volta da lata. Se você não tem habilidade, eu vou pegar um pouquinho da... Pega assim, ó. Fita crepe, faz isso. Aí você vai ter mais segurança, entendeu? Então, com o pincel pituar, que você vai fazer isso daqui. Você vai sujar o pincel. Vai tirar todo o excesso da tinta. Porque se tiver muita tinta, ele vai vazar. Então, vamos tirar o excesso da tinta, tá? Tem um paninho pro perto, ou até mesmo na bandejinha, tira o excesso. Aí nós vamos fazer em toda a lata. Agora eu vou encaixando ele aqui. Onde tiver um vazio, que eu achar que tá vazio, eu vou colocando. Olha, eu já passei o estêncil, né? Em toda a lata. Inclusive aqui no fundo também, tá? Pra ficar bem bonitinho. Chega alguém, vai olhar a lata, vai ver que o fundo também tá bem acabado, certo? Na tampa, eu fiz a mesma coisa com o estêncil, tá? Passei em toda a tampa. Aqui do lado também, ó. Eu peguei algumas... Pegue assim, a parte da pétala, ou qualquer folhinha. Depende do estêncil que você estiver usando, tá certo? A proposta aqui é um porta papel higiênico. Por isso que foi cortado aqui. Então, aqui dentro você vai colocar um papel higiênico. E ele vai puxar por aqui. Aí você fala, mas eu não quero um porta papel higiênico. É só você não tirar essa parte aqui, pintar ela inteira. E fica uma lata, ó. Vem decorada pra guardar. Biscoito, né? Agora, aqui, o que nós vamos fazer? Envernizar toda a lata. Você pode usar o verniz geral. Ou o verniz spray. Porque esse verniz aqui, você pode tá limpando com um paninho com água. Tá sempre limpando. E aqui em volta, eu vou usar essas pérolas pra dar um acabamento. Ela já vem com cola. Mas eu prefiro tá usando, antes, colocar a cola gel. A cola de silicone, tá? Então, eu coloco a cola de silicone toda em volta. E agora, eu venho com as pedrinhas. Pronto, ó. E aqui tá mais uma peça prontinha. E eu tenho uma outra aqui que eu já fiz. Tá? Só fiz com cores diferentes. O fundo também. E aqui dentro, o papel higiênico, ó. Você encaixa ele. Ó. E só puxar. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscrevam no meu canal. Enche de like. Me siga no Instagram. E no Facebook. Ah, não esqueça de deixar seu comentário, que eu vou responder a todos. Vamos fazer um porta-papel higiênico. Higiênico, só. Me siga no Instagram. Esqueci tudo de novo. Ai, meu Deus. Ah, quem não gostou, pode se inscrever também, né? Quem não gostou, se inscreva também, pra ajudar a crescer o meu canal. Eita, nós esbalou tudo. E aí, eu sou gravando.